Olá YouTube, aqui é o Gosto de Armas, hoje eu vou falar sobre acessórios, e vou falar sobre acessórios externos, não vou falar sobre modificações internas das armas, existem várias armas, como a Glock, que existe um milhão de acessórios para você mudar na parte interna. Em geral, o que eu recomendo, baseado na minha experiência, ter em uma arma de fogo, tem duas categorias, pistola e rifle, em rifle, o que eu recomendo? Você pode ter uma lanterna, você pode colocar ela num rail tático, num trilho tático, como essa daqui, quem viu o vídeo do meu ACO 47 já viu, ela é muito clara, tem uma opção menos clara, e tem uma opção de luz estroboscópica. Isso aqui é extremamente importante, vou fazer outro vídeo sobre isso, mas identificar o alvo é essencial, isso aqui ajuda também você a cegar a pessoa, desorientar a pessoa, porque essa luz aqui é muito forte. Para mira, eu recomendo uma Red Dot ou outro tipo de mira que tenha um foco só, tem essa da Bushnell, que é excelente, paguei acho que 100 dólares aqui, pequenininha, leve, tem essas marcas menos conhecidas, Lippers, UTG, custa acho que 30 dólares, eu acho que vou trocar essa mira pela da Bushnell no meu ACO 47, a não ser que eu consiga comprar o meu R15, aí eu vou usar essa da Bushnell no meu R15. Mas eu uso esse trilho aqui tático também no ACO 47, é um acessório externo, para você poder pôr miras Red Dot ou Laser, ou o que você quiser, ou lanterna. Eu recomendo essa mira de novo, porque tem só um ponto para você focar, você não precisa focar atrás, na frente e no alvo, você põe um ponto no alvo e atira, é muito mais fácil. Em rifle ou em pistola, tanto faz, bom, vamos falar dessa, eu não sei o nome disso aqui em português pessoal, desculpa, esqueci. Aqui chama Sling, eu acho que é, eu não lembro o nome. Mas você tem que ter um desses daqui, que fica no seu ombro, para você poder descansar, caso você esteja atirando por muito tempo, melhor ergonomicamente. É importante ter isso no rifle, se você vai usar para andar muito tempo com o seu rifle, se você tem em casa, não faz muita diferença, mas se você vai usar o rifle fora de casa, em caça, em qualquer outra atividade que você vai andar há muito tempo com o rifle, você tem que ter um bom Sling, para você não ficar tão cansado assim, conseguir usar o rifle por mais tempo. É, para, tanto faz a arma, a pistola ou o rifle, eu recomendo que você tenha mais carregadores, ok? Esse aqui é um carregador de R15, eu nem tenho R15 ainda, o R5-5, eu tenho em 22, mas não tenho R5-5, eu já tenho 20 desse aqui, para quando eu comprar um R15. Esse aqui tem capacidade de 30, mas por que eu falo isso? Porque vai que dá algum problema, você não consegue achar mais carregadores para a sua arma, ele quebra, dá um defeito. Eu recomendo ter para cada pistola 6 carregadores e no mínimo 10 carregadores para cada rifle que você tenha. Óbvio, se você nunca usa é outro papo, mas se é um rifle de defesa ou uma pistola de defesa, eu recomendo 6 para pistola, 10 para rifle. No mínimo, isso na minha opinião, tem gente que nunca vai usar, tem 2, tudo bem. Eu uso muito, eu tenho 6 para cada pistola. Se você vai usar para defesa, tem carregadores originais, se você vai usar para ir para um clube de tiro, tanto faz. Tem os originais para se você for usar para defesa, mas se você não for usar para defesa, tanto faz com o carregador que você vai usar. Agora vamos falar sobre armas curtas. Em armas curtas, você tem a opção de lanterna também, se sua pistola tem um trilho tático, você pode comprar uma lanterna como essa aqui, que você aciona com o dedo. Ela também tem a opção de luz strobe light. Isso aqui desoriente o seu inimigo. E isso aqui cega ele. É muito importante ter uma lanterna na sua arma, mesmo que seja uma arma curta. Mira laser, eu particularmente não sou fã, eu prefiro a red dot e numa pistola eu acho que fica muito pesado ter uma lanterna e uma mira laser. Tem algumas fabricantes que fazem a mira laser integrada com a lanterna, mas eu acho que fica meio pesado, fica muito grande demais. A lanterna para mim já é suficiente. Isso é preferência pessoal. Na distância que você vai usar a pistola, eu acho que não é necessário ter uma mira laser, mas para pessoas que estão acostumadas, eu acho que é um bom acessório. Outra coisa que se você não puder ter uma lanterna assim, integrada à sua arma, compre uma lanterna normal. Essa lanterna aqui é Ultra Fire, é uma genérica da Sure Fire, que é caríssima. Custa 10 ou 15 dólares, eu paguei 10 ou 15 dólares, tem acho que 1000 lumens, 800 lumens, é forte pra caramba. Tem uma opção mais fraca aqui e essa opção de luzes... A do rifle é a mesma lanterna, você pode ver que ela é mais forte. Então, elas são extremamente recomendadas. Se você puder comprar uma Sure Fire, comprar a melhor que tiver, mas se você não puder, compra de 10 ou 15 dólares, que vai te servir bem. A luz é LED, não vai te dar muito problema, eu acho. E é importante ter uma lanterna junto com a sua arma curta ou rifle. Outra coisa importante pra pistola é ter um coldre. Você pode... Tem um coldre, comprar uma pistola, compre um coldre de qualidade. E na minha experiência, o quanto menos trava, o quanto menos peso tiver, mais confortável ele vai ser. Quanto mais fino, você pode ver o material dele, é melhor. Eu tinha uma pistola no Brasil que o coldre era de couro maravilhoso, só que era grosso demais, desconfortável de usar. Aqui eu comprei um coldre mais fino, sem trava, sem nada. E eu adoro esse coldre. Nunca tive problema da arma sair daqui. É extremamente fácil de sacar e pra mim é assim que devia ser. Isso aqui é pra usar dentro da calça, obviamente. Pra porte. Eu adoro esse coldre. Comprei na Amazon, paguei baratinho também. E é excelente. Mas você tem coldres específicos pra Glock, pra SIG, pra CZ. Esse daqui é um genérico que serve pra qualquer uma de tamanho grande. Policial ou militar, óbvio, que não vai usar esse tipo de coldre. Vão usar um coldre fora da calça, com trava, seja lá qual é a regra do departamento, da unidade da pessoa. Vai ter que ter, seguir aquela regra. Entendeu? Pra civil, esse aqui seria uma boa opção. Pessoal, acho que é isso. Se você tiver alguma sugestão de acessório, que você queira que eu reveja, me manda. Que eu vou tentar rever. Obrigado por assistir o vídeo. E um abraço. Tchau, tchau.